Música 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 Aleluia, vai Jesus Sua voz me encoraja por você Adoro o Senhor nessa voz O meu corpo de espirão O meu corpo de espirão O meu corpo de espirão Sempre eu estou só Ele diz sobre minha voz Em função Venha em meu favor Que culpa em mim meu querer Deus é possível O meu corpo de espirão Não desistir de mim Se uma dessa me sustenta Me faz Me vale ser O meu corpo de espirão Quando o meu corpo de espirão 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 Eu não pensei O meu corpo de espirão O meu corpo de espirão Amém. 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 Amém.